E aí pessoal, vamos dar uma patrulhada nesse acesso aqui O Fipe está dando uma olhada para melhorar mais, é inverno mas o Solzão está aí, ajuda também Aproveitar mandar um salve para Raimundo Nelson de Maranhão Aí o Jefferson aí, na atividade de novo Mandar um salve para Raimundo Nelson lá no Maranhão, sempre curta o nosso trabalho O cuidado está bom, mas o Fipe está dando barrofim melhora mais ainda Fica filé, vamos que vamos O Fipe está dando barrofim melhora mais ainda O Fipe está dando barrofim melhora mais ainda O Fipe está dando barrofim melhora mais ainda Tchau, tchau. 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 Tchau.